Talvez você esteja se perguntando, por que Deus permitiu passar por esse deserto? Talvez Deus tenha permitido esse deserto para que você aprenda a depender dele. E guarda essa frase, quem aprende a depender de Deus no deserto, continua dependendo dele na prosperidade. É por isso que Deus te levou para o deserto, para te ensinar a depender dele. E quando você aprende a depender dele, mesmo quando você chega no palácio, mesmo quando você chega na grandeza, mesmo quando você chega em lugares altos, você continua dependendo de Deus. Por que? Porque você conheceu ele no deserto. E você entendeu que nada do que você tem ou nada do que você tinha, era tão importante quanto a presença de Deus na sua vida. Aí quando você chega na prosperidade, mesmo tendo tantas coisas, você percebe que o que é mais valioso é você carregar ele para a sua vida. Construir com ele um relacionamento profundo e valorizar a presença dele na sua vida. É por isso que às vezes ele permite o deserto, porque tem gente que chega lá em cima e não valoriza mais. Tem gente que chega lá em cima e abandona Deus. Tem gente que chega num caminho de prosperidade e não consegue ser grato com a vida que Deus lhe deu. Aí vem o deserto, você começa a depender, a reconhecer. O deserto gera dependência em nós. Aí você depende de Deus. E quando você passa a conhecer a Deus da forma como ele é, você pode estar no palácio, você pode estar na prosperidade, você pode estar com muito dinheiro, você pode ter tanta coisa que você continua dependendo dele. É por isso que Deus permite o deserto, para você aprender a depender dele. Porque quem depende de Deus no deserto, também vai continuar dependendo dele na prosperidade.